Oi, gente! Hoje tô aqui com a Amora, ou tô aqui no trailer, pra mostrar pra vocês, né, já que vocês me pediram dar um tour pelo trailer. Vou começar aqui por trás, que é onde ficam os cavalos. Tô aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui a porta por onde os cavalos entram. O trailer é de dois cavalos, tá, gente? Aí aqui, ó, a divisória, vai um cavalo aqui e o outro aqui, onde eu tô. A gente fecha essa portinha aqui, vai trancada, ó, e vem um cavalo aqui na janelinha, outro aqui na outra janelinha. Tem essa parte aqui de cima, que também entra um ventinho pro cavalo, e tem essas outras duas janelas aqui fora. E aqui, quando a gente tira essa divisória, aqui descem duas camas de solteiro, que é onde meu pai e meu sogro dormem. Aí ficam duas camas, uma beliche mesmo. Aqui já é a parte de dentro, ó. Essa aqui é a portinha que vai lá pra fora. Olha que lindo. Aqui é a porta de entrada dele. Esse aqui é um larzinho que a gente deixa aqui guardado, que a gente põe lá atrás, pro meu praí e pro meu sogro dormir. Ó, Amora. Aí tem a geladeira aqui, ó. A pia. Aqui, ó, tem o armário. Aqui também, outro armário. Dá pra guardar muita coisa, eu saio entulhando tudo. Tem outro armário aqui, ó. Esse é bem grande até. Meu chapéu ali, toalha, lençol. Aqui é um fogãozinho. Aqui nossa... Grill, né? Sanduicheira, panela, cafeteira. Tá tudo aqui. Meu chinelo, que eu deixei meu chinelo só pra usar aqui no trailer. Sai daí, Amora. Sai daí. Ó, a escadinha. E aqui é a cama. Esses aqui são os colchões que a gente põe lá na beliche que eu falei pra vocês. Porque tem só a madeira em si, não tem o colchão. Aqui é a cortininha. Que a gente tira pros cavalos viajarem, né? Mas lá atrás a gente põe essa cortina. Olha, é muito grande a cama, bem grandona mesmo. Aqui tem um ar. Inclusive o controle tá aqui. Ai, eu liguei sem querer. Aí. Isso aqui é uma capa, ó. Que a avó de Fred fez. Ficou perfeita, que aí conserva bem o colchão. E aqui é o banheiro, ó. Aqui o box. Não tem divisório, ó. Entre o box e o vaso. O banheiro também é ótimo. Aqui também tem armário, que a gente guarda as coisas de limpeza, ó. Esse aqui que eu ganhei da Isa, lindo. A gente guarda as coisas de banheiro mesmo. Olha aí o que... E é isso. Esse aqui a gente deixa aqui pra viajar, pra não ficar balançando. Aqui o Fred fez uma mesa, que fica fixa aqui, ó. E só dobra. Que ajuda pra caramba na hora que você monta o acampamento. Que dá pra colocar comida, panela, as coisas aqui. Ficou grandona. Ó, aqui tô mostrando ele todo pra vocês. Aqui é o outro lado. O lado da entrada, ela é do outro lado. Ó, aqui onde vão os cavalos. E aqui o apartamento. Aqui já é o... A janela do banheiro. E aqui já é a janela da... Da cama de casal. Do quarto, né? Aqui, gente, a parte que vão as celas, ó. Tem dois espaços pra colocar a sela. E aqui vão as outras coisas, né? É... Essa aqui. Cadeira. Nossa mesa, não sei onde está, mas a gente comprou uma mesa também. Aí a mangueira que a gente leva, é... Vassoura. Tem um monte de coisa que a gente já deixa aqui. Porque é só partir e ir pra prova. Coisa que usa mesmo, ó. Então é isso, gente. Finalmente fiz a tour pelo trailer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica em relação ao trailer pra me dar, me deem. Porque é meu primeiro. Então, assim... Tem muita coisa que eu não sei ainda. E é isso. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. De se inscrever no canal. E quem não me acompanha lá no meu Instagram é Thaisa Ribeiro. Eu vou deixar aqui pra vocês seguirem lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!